5 minutinhos com o Alan Montaigne Hoje não vai dar pra eu ir aí Tô cheio de bela, cê vai ter que vir até mim Entra na favela, passa no bequim Tu já sabe o caminho que te deixa mais feliz Clec, pum, na Glock 201 Encaixar esse popô, não fica com medo nenhum Pum, pum, bateando seu bumbum Essa porra me deu brisa, parece que eu fumei Clec, pum, na Glock 201 Encaixar esse popô, não fica com medo nenhum Pum, pum, bateando seu bumbum Essa porra me deu brisa, parece que eu fumei Parece que eu fumei Parece que eu fumei Alam Monteiro, ropa pra ela E os ondas falso eu, pesadelo dessas patricinhas E eu quase a duzentos por hora Dentro do carro ela tira a calcinha É com nó que ela vem bandear Hoje a noite vai ser desmantê-la As carretas tudo rebaixada E os cara preta tremendo Ela não quer playboy, só quer mafioso Se nela vai anar, corrente de ouro Se alguém perguntar, o que que aconteceu? A famosinha apaixonou no pichadão que nem eu Ela não quer playboy, só quer mafioso Se nela vai anar, corrente de ouro Se alguém perguntar, o que que aconteceu? A famosinha apaixonou no pichadão que nem eu Era um divino de artista Hoje nós fecha os camarote Mas paga a vista os nomes que tiram os decores Desce a trampa da Maroc Te dá banho de Ciroc Quem joga contra eu levo o gol de time forte Nunca foi sorte, odeio discote Ontem descalça e poeira Contei o pote, só no bigote Mas amo meu baleira Se ela me chama, foi lá pro norte Vou na minha panameira E quando ela fala que não quer dormir Vai amanhecer na mata A caga chora na biqueira Enquanto o meu bolso sorri Se o crime não fosse bom, bebê Eu não ia tá aqui E os amigo privadão já já vai cantar lili A visa vai ter bailão quando a tropa toda sair Ela vem, brota no meu setor Fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa Ela vem, brota no meu setor Fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa E a suave morador Ela é a Z da 5 E a suave morador Ela é a Z da 5 Fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essas puta nunca cansa E a suave morador O que é, a UF É a Z da 5 Ela é a Z da 5 Ela me chama de puta Eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua buceta Do jeito que ninguém tá com Vou tacar nessa tua buceta Vou tacar nessa tua buceta Do jeito que ninguém tá com Vou tacando essa tua porceta, do jeito que ninguém tá com No piquezinho ou na melodia? É? 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 DJ Alamonteiro distrai Me pode pra caralho Me bota Me bota Me bota Me bota Me bota Alamonteiro, manda pra elas Bó, 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 bó Bota E aí E um wonderful grip Agora metas Agora metas Agora metas É pão na xereca Agora metas Agora metas É pão na xereca Agora metas Agora metas É pão na xereca Dito no time Eu estou lá no mundo